Olha a marcação! Para você ligado na Globo, estamos no horário de Brasília. Caio Ribeiro vai acompanhar o jogo com a gente e o Abel e o Edson falaram de questão emocional, Caio. Ela joga mais do que a questão técnica? Tem a mesma importância ou está perdendo ainda para a bola? Não, não. O que decide... Boa tarde, Kleber. O que decide é quem joga mais bola e que vai vencer a partida. É claro que a confiança, esquecer um pouquinho a arbitragem, pensar somente no jogo, ajuda muito. Mas é jogaço. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa! A partida que muita gente está esperando para um grande jogo, um árbitro de boa condição, Arnaldo César Coelho. De olho na arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. O Wilton está com moral. É o segundo árbitro no ranking da FIFA. O primeiro é o Sandro, que está na Rússia, e ele que esteve na Coreia. Portanto, o árbitro com moral num jogo importante. Insistiu, brigou. Jefferson. Recuperou a bola. Ricardo Bueno. Se manda pelo lado direito. Acabou ganhando o lance. Levou por dentro. Perdeu a paciência ali, perdeu a bola e fez a falta. Recuperou a bola. Matheus Salles. Chega cheio de vontade e consegue o corte. E recua com o goleiro. Futebol na Globo aqui, emoção. Ricardo Bueno. Eduardo. Insistiu, brigou. 15 minutos. Foi bem para fazer o corte. Recuperou com moral. Insistiu, brigou. Bateu para o gol. Olha ele aí, ó. Está bem composto ali na frente da área. Boa movimentação. Boa movimentação. Tenta a arrancada. E agora tenta ser rápido no contra-ataque. Pela direita. Bala roubada. Matheus Salles. Recuperou com moral. Recuperou com moral. Foi para o lance individual. Vai para o fundo. Recuperou com moral. Agora escanteio. Bola venenosa. Agora sim o toque saiu. Pode ir para dentro e concluir para o gol. O estádio avisou que tinha ladrão. Vai para o contra-ataque. E o juiz pega a falta. E acaba levando um injusto cartão amarelo, né, Marcacibar? Bem aplicado. Estava um pouco adiantado. Todos levantaram o braço. E o Bandeirinha também levantou o braço. Só que ele tem a bandeira e aí para o jogo. E vai começar outra vez na defesa. Bom o bote, o combate. Recuperou a bola. Falta em cima dele. O juiz parou. Marcou. Emerson. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Agora tentou um drible que tinha pouca chance de fazer sucesso. Os Bandeiras estão espertos. Estão trabalhando bastante e até agora mostrando uma boa precisão em relação às suas marcações. Aí a gente vê mais um acerto. Estava adiantado em relação à linha do penúltimo defensor. Ayrton. Boa bola cruzada na área. Chegou também a cobertura. Para o lado esquerdo. Teve um estilo para jogar a bola para fora. Bem perigosa a bola. Chegava ali. Jean Kleber. Recebeu. Ainda só um minuto de acréscimo. O jogo está com 44. Olha que boa bola nas costas da zaga. Para o lado esquerdo. Bola cruzada. E agora sim o árbitro apita. O fim do primeiro tempo. Bola em jogo. Começa o segundo tempo. Faz o corte. Yuri. Eduardo. Foi para o lance individual. Vai para o fundo. Está bem composto ali na frente da área. Olha para a área. Ganhou o escateio. Cruzamento para a área. A posição é normal. Ele bateu para o gol. Demorou para fazer a jogada. E acabou indo para o lado. Que estava mais congestionado. Foi bem para fazer o corte. Pode até arriscar o chute. E o goleiro se estica todo. Manda para o escateio. Essa é sempre uma solução. Jogar pelo alto. Aí o time recupera a bola. No momento interessante. Não consegue passar para o campo de ataque. Posição é boa. 15 minutos. Em posição legal a Liga Sebi. Chegou também a cobertura. Eduardo. E a posição é legal. Emerson. Chega cheio de vontade. Consegue o corte. É intensa a disputa por cada bola. Reclamação não falta. Levou uma banda. Tinha cartão amarelo. Foi lá. Fez uma falta. Está saindo mais envergonhado do que bravo com o árbitro. Pelo jeito. Cartão. Bem aplicado. A primeira substituição que precisa fazer. E eu acho bacana quando o treinador faz uma alteração que mexe no estilo da equipe jogar. Você está apostando na individualidade do atleta sem mudar o jeitão do time. Arriscou para o gol. Pela direita. Não foi feliz. A gente viu a alteração aí. Eduardo. Isso, isso, isso. Saiu jogando lá pelo lado direito. Firme e na bola. Calma, calma. Bom chute. Matheus Salles. Bola parece espirrada. Mais do que um passe de um companheiro para o outro. Foi bem de ladrão. Olha a chance do gol. Bola. Para o gol. 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 1 a 0. Se era para testar, não tomar gol, acabou. Mexe o jogo. Vamos mexer no time. Tem que vencer a partida. Com esse time que está em campo, é difícil virar o jogo. 30 minutos. É aquela parte final do jogo. Mas espera aí. Agora acho que é hora de levantar, né? Quem estava sentado confortavelmente, agora é hora de levantar. Só fazer um gol logo para ver se consegue dar uma pista. Cabeçou. Bateu para o gol e não bateu bem. Ajuda lá. Bom chute. Agora apertou e tocou a bola para fora. Agora o temor contra a Pax. Olha a chance do gol. Gol firme, decidido, sem brincadeira para jogar a bola para fora. Bem perigosa a bola. Chegava ali o... Olha aí que boa jogada faz. Agora a posição é legal. E ganhou o arremesso lateral. Aí de novo. Cabeçada. Tenta botar velocidade. Tenta botar velocidade. Foi até 47 minutos. Tocou de cabeça. Vem para o contra-ataque. Dominou na entrada da área. Ele não conseguiu pegar em cheio na bola. Bom domínio. Rodrigo. E nesse momento o árbitro apita. Fim de jogo. change점 da hora. Quebraац! E aí?